Oi pessoal, hoje eu não vou gravar receita, o meu objetivo era gravar uma receitinha, mas aconteceram tantas coisas hoje gente que eu preciso, eu preciso colocar isso para o mundo, eu preciso colocar isso para os meus inscritos, eu preciso colocar isso para vocês. Primeiro eu quero fazer um apelo para o diretor do Caísma, seu diretor, o senhor sabe o carinho que eu tenho por vocês, a admiração que eu tenho pelos seus trabalhos, mas eu quero te falar uma coisa, ontem eu ligando para o assistente social do Caísma, enfim, eu liguei para a recepcionista Juliana, ela, nossa, foi assim, excepcional, foi muito educada, ela falou, Pedrina, eu vou te passar como assistente social, enfim, eu falei com assistente social, eu não me lembro exatamente como que ela chama, não sei se é Rafaela, alguma coisa parecida, seu diretor, e aí eu pedi para ela, eu falei assim, eu falei para ela que eu precisava de uma ambulância, já que minha mãe não está legal, faz um mês e meio que ela não está legal, e a gente está indo aí no pronto-socorro do Caísma, às vezes até três vezes por semana, e nada foi resolvido, até mesmo porque os médicos do pronto-socorro do Caísma não querem mexer na medicação que o médico dela passou, na alteração que o médico dela fez, enfim, senhor diretor, aí eu falei para ela, eu falei, será que teria como você me mandar uma ambulância, isso eu falando para o assistente social do Caísma, e daí ela falou para mim, não, eu não tenho como mandar ambulância porque você mora em Francisco Morato, e a gente é daqui de Franco da Rocha e nós não temos ambulância, eu falei, mas será que não teria como você quebrar esse galho pelo menos uma única vez? E ela falou assim, não, eu vou te indicar o que você tem que fazer, tá, e ela me indicou o seguinte, olha, você chama a ambulância de Francisco Morato, liga no 192, e eles vão te levar para a Santa Casa, lá ela vai ser avaliada pelo médico, e o médico de imediato manda para o Caísma, você já conta a situação que a sua mãe faz tratamento no Caísma, e daí eles já vão saber que eles têm que mandar para o Caísma. Foi o que foi feito, gente, eu chegando lá, fui fazer uma, os primeiros enfermeiros, assim, trataram-se super bem, assim, na entradinha, que eu nunca tinha entrado lá, em seguida eles, eu expliquei para eles, e aí eles falaram assim, não, então, no seu caso, você tem que fazer uma ficha lá na recepção, fui nessa tal de recepção, e expliquei tudo direitinho lá, e chegou um homem, gente, chegou um homem que eu não sei se é diretor, se é o que, que raio das contas, eu só sei que ele falou para mim assim, então, por que que o Caísma não te mandou uma ambulância? Eu falei, gente, agora não é caso de discutir isso, eu estou com a minha mãe com 80 anos, aí, ele falou assim, não, você tem que pegar uma ambulância lá no raio das contas, sabe? Assim mesmo, gente, assim mesmo, ô Renata Senne, é para você também, viu, Renata Senne, sabe? É uma humilhação, é uma falta de humanidade naquela santa casa, eu nunca tinha precisado, eu nunca tinha precisado de uma ambulância, gente, eu nunca tinha precisado, mas eu fui humilhada hoje, não pelos motoristas, gente, parabéns para vocês, motorista, ah, e tem mais, gente, eu vou colocar um vídeo que eu fiz dentro da ambulância, gente, para vocês terem uma ideia, em ambulância deles, não tem uma enfermeira, não tem um socorrista, não tem nada, se vocês querem saber, minha mãe com 80 anos, ela teve que levantar a perna para levantar, para subir na ambulância, para descer a mesma coisa, foi o único motorista lá que teve compaixão, que colocou um banquinho para a minha mãe subir, você sabe o que é isso, gente? Dói, dói, eu chorei, eu chorei, das humilhação que eu passei lá dentro, eu chorei. Conclusão, gente, enfim, gente, daí chegou a hora de nós irmos para a sala do médico, quando eu cheguei lá na sala do médico, eu falei, contei tudo, que a minha mãe está com pneumonia, mas a minha mãe está se tratando, mas a minha mãe tem um transtorno bipolar, que ela faz tratamento no caísmo, e que o caísmo dá um tratamento de primeiro mundo para a minha mãe, não só para a minha mãe, para todos os pacientes, e que se ele poderia, já que ele não acompanha o caso dela, que ela estaria surtando, que ela estaria um mês e meio sem dormir, que está uma situação muito difícil, ele virou para mim e falou o seguinte, o médico, gente, o médico, virou para mim e falou o seguinte, olha, eu não posso te mandar com uma ambulância, porque eu estou vendo que ela não tem nada, eu falei, como não tem nada? Ele falou assim, não, aqui nós vamos tratar de infecção, eu falei, doutor, infecção não é o caso da minha mãe, a minha mãe não está com infecção, e se ela teve infecção já foi cuidada, vocês entendem, gente? A minha mãe, ela estava com infecção, mas está sendo cuidada, já foi cuidado, o caso da minha mãe é transtorno bipolar, é mudança de comportamento, é depressão, etc, e para isso ela tem que ir para o caísma, gente, eu estou pedindo uma ambulância para vocês me mandar para o caísma, ele virou para mim e falou assim, eu não posso fazer isso, gente, eu não posso fazer isso, eu não posso dar uma ambulância para te levar no caísma, eu falei, doutor, ele falou assim, não, mas eu vou pedir uns exames, doutor, eu não quero exame, a minha mãe já fez todos os exames, está aqui, eu vou te mostrar os resultados, tudo bonitinho, a minha mãe está com depressão, está com transtorno bipolar, está com mudança de comportamento, está surtando, mas ela não tem nada, eu falei, gente do céu, não é possível, conclusão, gente, vocês acreditam que eles não me deram uma ambulância para mim para o caísma? A minha mãe voltou para casa até pior, aí eu falei assim, bom, gente, eu quero que vocês me dêem uma, vocês podem me dar uma ambulância para mim estar voltando para casa, pelo menos, que eu quero sair desse hospital, gente, foi uma humilhação que vocês não têm noção, na Santa Casa, Renata Senna, é para você, Santa Casa, gente, é uma humilhação, a minha mãe com 80 anos, eu nunca tinha precisado disso, gente, nunca, eu nunca tinha precisado de uma ambulância, a primeira vez que eu preciso, eu fui tratada dessa forma, a minha mãe, eu não, porque eu ainda me considero uma pessoa, uma pessoa mais nova que ela, mas eu estou falando da minha mãe, gente, que tem 80 anos, ele fala assim, espera aí, espera aí, que a gente, aguarda aí, que a gente vai, pessoal, eu quero dizer para vocês, que vocês têm mãe, doutor, o senhor tem mãe, Renata Senna, presta atenção, nesses hospitais, você também tem mãe, tem pai, você também vai chegar nessa idade de 80 anos, eu estou falando pela minha mãe, pelo que a gente passou hoje, eles falaram assim, espera aí, eles me deixaram quase duas horas esperando no banco para me dar uma ambulância para me voltar, vocês sabem o que é isso, gente? Vocês sabem o que é isso? E a minha mãe, tadinha, tossindo, porque ela está ainda tomando remédio para anemia, ela tossindo muito, ela fadigada, gente, precisando vir embora, e eles passavam por lá, gente, como se nada tivesse acontecendo, gente, é uma humilhação, gente, esse hospital é uma humilhação, eles pisam, eles humilham, é a Santa Casa de Francisco Morato, gente, vocês têm noção do que eu estou falando? Então, diretor do Caísma, eu peço, encarecidamente, vocês sabem, o valor que vocês têm, vocês sabem, o carinho que vocês dão para minha mãe, vocês sabem, o respeito que eu tenho por vocês, eu só quero uma ambulância para levar minha mãe até aí, vocês entenderam, gente? Eu só queria uma ambulância para levar minha mãe até aí, para ela passar pelo pronto-socorro que minha mãe não está legal, faz um mês e meio, e a gente não vê uma outra saída, a não ser para sair com os médicos, para ver se é uma solução, vocês entenderam, gente? Então é isso, então é isso, gente, eu vou colocar o vídeo da ambulância, a qual eles vão pegar os pacientes, gente, olha, não tem nada, minha mãe teve que ir sentada no banquinho, porque a maca que tinha lá dentro, não tinha como deitar, gente, não tem uma enfermeira, só tem um motorista, só um motorista, vocês precisam de ver a situação da ambulância por dentro, vocês entendem, gente? Eu vou deixar um vídeo para vocês verem que, olha, tudo que eu estou falando é a realidade, gente. Foi muito difícil hoje, gente, foi muito difícil, vocês não tem noção do que eu passei daquele hospital. Oi, pessoal, tudo bem? Gente, passando para mostrar a situação da ambulância de Francisco Morato, olha, o pessoal falava para mim que o motorista vem sozinho e eu não acreditava, mas olha, gente, minha mãe passando mal, olha a situação da ambulância, o motorista vem sozinho, sem um ajudante, sem um socorrista, sem nada, pessoal, isso é desumanidade, isso é desumanidade, Renata Sene, olha isso, gente, eu fiz questão de gravar, porque às vezes a gente só falando não adianta, é claro, né, quando eu liguei no 192, eu fui muito bem atendido pelo pessoal do telefone, lá, do central lá, e de imediato eles vão mandar a ambulância, mas em compensação, gente, olha a situação, olha para vocês verem, não tem um socorrista, não tem um ajudante, não tem um enfermeiro, essa é a ambulância de Francisco Morato. Olha, pessoal, minha mãezinha passando mal, tivemos que chamar, porque ela faz tratamento no Caísma, né, que eu costumo dizer que é um hospital de primeiro mundo, só que eu falando com o assistente social de lá, como eu moro em Francisco Morato, eles não puderam liberar a ambulância para vir buscar minha mãe, e hoje eu me encontrava sem o dinheiro do Uber. Uber, e é isso aí, gente, é lamentável. Pessoal, eu quero dizer para vocês, finalizando o nosso vídeo, né, eu nem troquei de roupa, porque eu quero que vocês lembrem, viu, pessoal aí da Santa Casa, eu quero que vocês lembrem bem de mim. Pessoal, finalizando, é tudo isso que eu acabei de falar, esse vídeo da ambulância eu vou estar colocando nas minhas redes sociais, na minha página, no meu Face, na minha página Receitas da Pedrina, no meu Face Pedrina Silva, para você ver, viu, Renata Senna, eu acho que você está ciente da situação, né, eu acho que todos estão cientes. O fato de eu precisar da ambulância, gente, é o seguinte, eu não dirijo, a minha família mora toda em São Paulo, então, na semana passada já faltaram nas empresas, estão em tempo de perder o serviço, para vir cada vez que minha mãe precisa ir no pronto-socorro, então, por isso foi a decisão de eu pegar uma ambulância hoje, já que a semana que vem já tenho que ir mais vezes no pronto-socorro e tenho que depender de Uber. Foi simplesmente um fato de fazer economia para a semana que vem ter o dinheiro do Uber. Esse foi o motivo da gente estar pegando, estar pedindo uma ambulância, mas a gente nunca pediu uma ambulância, e a primeira vez que a gente pede, a primeira vez que a gente pede, se ajoelha nos pés do médico, por favor, me manda para o Caísma, lá eles resolvem, o médico olhou na minha cara e falou, não, eu não posso fazer isso. E é isso aí, gente, é isso aí, desculpe aí, mas eu tinha que fazer isso, tá bom?